Oi! Vamos fazer mais um vídeo. Eu estou apaixonada por essas bandejas, tá? Logo eu vou mudar o molde, senão vocês enjoam do meu canal. Gente, não esquece de se inscrever e curtir. Ajuda bastante o YouTube a indicar nossos vídeos, tá? Dá aquela força. Graças a Deus tá crescendo bastante. Eu quero pôr mais brilho nas bandejas. Eu fiz esse porta-velas, amei. Gente, eu sou apaixonada por brilhos também. Fora o estilo burro, adoro brilhos. Eu vou fazer essa bandejinha, vou ver se eu tenho alguma coisa vermelho com dourado ou vermelho. Eu vou separar os brilhos aqui. Então, a gente vai começar a composição dos brilhos pra depois jogar a nossa massa, tá certo? Pessoal, vou mudar aqui, desculpa. Eu ia fazer com vermelho, mas eu não tenho nada de vermelho, ó. Então, eu vou separar uns brilhos que combinem entre si, né? Esse tomzinho aqui, que é um... não sei se... um tom meio pink, não sei como eu posso dizer. Esse também não sei. Olha que lindo. E um pouquinho dessas mini lantejolas aqui, tá? Não vou pôr nada em excesso. Já caiu uns brilhos, pelo que eu tô vendo aqui. Tem que tomar um cuidado com meu celular, que do nada ele dá aquela embaçada. Eu vou começar com esse daqui, que é maior. Então, eu pego um pouquinho, tá? Vou jogar o tom... esses brilhos maiores nas pontas. Gente, onde a gente joga brilho, a massa depois ela dá uma... ela fica bolhas, tá? Porque onde você joga o brilho, a massa não entra muito. Então, onde fica um pouco mais de bolhas. Mas isso é normal. Aí, esse daqui... nossa, tem um telinho do meu cãozinho. Esse daqui é uma lantejolinha menor, um brilho menor, né? Ele é pequenininho. Vou jogar aqui. Tá bom. Aí, essas mini lantejolas aqui, eu vou pegar com a mão. Vou... eu não sei se ela vai aparecer, tá, pessoal? Eu vou dar uma salpicada aqui. Não é comida, né? Mas vamos... é assim. Se eu jogar a massa e eu bater, bater isso aqui pra sair as bolhas, tudo isso aqui vai sumir. Vai entrar bem dentro da minha massa. Então, quanto menos eu bater, melhor. Tá? Porque elas vão aparecer mais. Eu vou parando por aqui, ó. E agora, eu vou preparar aqui a massa e já vou fazer com vocês. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Olha, aqui já tá a mistura, tá? Eu tô usando gesso. Vou colocar um pouco de água e os corantes. Gente, quem quiser, eu vou deixar o link dessa mistura pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Eu uso gesso com uma outra misturinha aqui e os corantes. Sempre que você usar o gesso, né, coloca água em quantidades pequenas. Até dar o ponto de um creme, tá? O vermelho. E vou dar uma gotinha aqui de laranja, só pra quebrar o vermelho. Uma não, quero duas, tá, gente? Mexer bem. Colocamos a nossa forminha aqui, tá? Olha, ficou um tom meio rosado, não sei se dá pra ver aí. Espirrou em tudo aqui, tá? Bom, agora eu vou despejar isso aqui, tá, ó. Com todo cuidado. Perceberam que eu coloquei em cima do brilho? É pra tentar fazer com que a massa não entre muito dentro do meu brilho. Eu vou tentar dar uma batida seca, que fala, tá? Pronto. Não vou bater mais. Se eu bater, vai entrar mais aí. Como sempre eu falo, o restinho que sobrou eu vou preencher a minha corujinha e a minha outra forminha e já mostro como ficou. Ah, detalhe, né? Eu vou jogar também um pouco do brilho pra ver se elas grudam aqui também e dão um efeito legal. E coloco a massa, tá certo? Gente, olha que fofo. Eu tenho esses daqui que é de resina, que eu adoro. Se você jogar um pouquinho da massa... Nossa, mas eu duro com esse palito aqui, eu vou pagar todos os meus pecados, né? Se eu jogar um pouco da massa, fica até interessante na hora de desenformar. Depois eu vou tirar com vocês pra ver como ficou, tá? Pessoal, o sol tá fervendo aqui na minha janela, mas quem sabe assim ele ajuda, né? A gente a desenformar. Vou tirar primeiro a mini rosinha, que eu adoro ela. Olha o brilho. O glitter fixou, ficou do jeitinho que eu queria. Agora, vamos tirar aqui a nossa forminha, né? Tirar a madeira de baixo. Pessoal, tem um outro tutorial que eu ensinei a fazer essa. Olha, que delicadeza também com glitter. Quase o mesmo estilo, é o mesmo estilo, tá? Agora, vamos tirar ela, pra gente ver como que vai ficar. Ou o sol vai ajudar, ou vai atrapalhar, né? Vamos ver, gente. Olha, alguns brilhos ficou. Ah, mas outros saíram. Olha que show. Olha, até as minhas... Deixa eu ver se consigo focar. As minhas mini lantejoulas conseguiram ficar aqui, ó. Elas estão aqui. Não deu tanta bolha, deu algumas, mas eu não vou lixar, porque ela ficou um brilho bonito. Não sei se dá pra vocês verem. Eu tenho que mexer pouco, porque senão meu celular embaça. Eu vou ver a corujinha. Nossa, vou tirar todas essas sujeiras aqui. Mas deixa eu ver, gente, como ela ficou também. Opa! Ai, que fofo. Só ficou o brilho na cabeça da coruja, ó. No corpinho não apareceu muito, não. Tá vendo, ó? Mas... Eu amei. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, pra dar aquela força. Vocês não tem noção como é difícil editar vídeo. Tem hora que você faz tudo isso, quando vai ver, não tá filmando. Mas se vocês gostaram, dá aquele like, ajuda o canal, tá? Olha, é o sinalzinho do Instagram. Vamos ver como ficou. Eu não coloquei brilho nesse, né? Só coloquei a massa. Olha, gente, não fica fofo? Esses excessos aqui, tira, lixa. Olha, eu vou tentar fazer uma bandeja com esse daqui, pra quem tem, assim... É... Ele tem um salão de estética, de unhas. É legal uma bandeja com essas peças, tá? Dá pra gente aproveitar. Eu vou bolar alguma coisa com isso daqui, pra fazer bandeja. Aí, vocês podem colocar o kit unha, esmalte, kit beleza, maquiagem. Né, gente? Ah, o meu Instagram é DaniArtsResina. Se alguém quiser seguir lá também. Beijos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.